E aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Filipe, você vê mais um vídeo e dessa vez eu vou ensinar vocês aqui mais um episódio de Banco de Planks E eu vou ensinar vocês como instalar aí, mexer com Better Blood, que é um plugin que quando você bate num player ou no mob, sai sangue nele Muita gente já deve ter visto isso em alguns servers, então eu vou mostrar aqui pra vocês Aqui é a página do bucket dele, aqui ele tem uma permissão só, uma permissão, mas você não vai colocar ela pra default nem pra VIP Essa permissão é só pra, se você quiser colocar pra administrador ou moderador, ok? Porque esse já coloca, já funciona direto, essa aqui só serve pra moderador ou administrador, ok? A versão que eu tô gravando é a última aqui, que é 1.4, é, 1.4 Então, é, deixa eu abrir aqui a pasta dele, que vem config, aqui, é, pra abrir elabel.twos, você deixa true aqui Aqui em words, pode ver que tá funcionando nesses 3 words normais, né? Se você criar um novo mundo Com multi-world, multiverse Aí você vai adicionar aqui, né Tipo, coloquei o novo mundo, é pvp Aí você adiciona aqui No caso eu vou adicionar Aqui em cause Por exemplo Você tem que ver aqui no bunker mesmo Por exemplo, tem lava Eu caio na lava, vai sair sangue Se eu tirar isso daqui, quer dizer Se eu for pra lava, não vai sair sangue, entendeu Pra isso serve Vou deixar aqui direitinho Aqui Você tá treeoff Você vê os mobs aqui, o nome dos mobs E vê se você quer que liga o sangue Quando levar dano sim ou não Por exemplo Que player quer Eu ceder no caso, eu deixo falso, não vai sair sangue Deixa tree, vai sair Em player materials Aliás Esse material é a quantidade de sangue Que vai sair quando Levar um hit, ok Você pode deixar 55 vezes, tá bom Mas se você quiser aumentar Pode aumentar Beleza, vamos salvar aqui Ó, eu já liguei aqui o server Tá tudo ok Beleza, funciona direitinho E então vamos aqui Entrar nele, né Nós vamos entrar aqui Entra, entra, entra Beleza Beleza Já entrei aqui Então Vou pegar aqui alguns mobs Pegar uns villager Uns porco aqui Parou aqui no game mode 0 Já podem ver Oxe, porque não tá funcionando Ok galera, eu vou ver o que aconteceu Eu acho que eu dou um reload Eu já volto Galera, eu vou ter que desculpa aí É que minhas partículas Não estavam ligadas, né Ó, eu tenho que deixar ligadas As partículas Não vai aparecer Você não tomou no sangue Não foi por isso Ó, mas vocês podem ver Se eu for aqui perto do cacto Ó, vocês podem ver Que tá saindo aqui o sangue Vou pegar aqui um foguinho Vou pegar aqui Ahn Isso fica uma order Tá, não precisei Ó, vocês podem ver aqui Falta também, ó Aproveitando Aqui, ó Ó, o dia já tá saindo agora Ok Caso não funcionasse Se coisas partículas Dá um reload, ok Como que eu fiz Então galera É isso Esse plug É bem fácil Bem simples Espero que vocês tenham gostado do vídeo Caso vocês tenham gostado Deixe seu like Favorito Se inscreva no canal Caso vocês não sejam inscritos E até o próximo vídeo galera Falou